Fala pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês E nesse vídeo estarei mostrando como você está ativando o modo ou então o tema claro dentro do aplicativo message Então se liga no vídeo até o final que vou estar mostrando como você ativar essa função agora dentro das configurações do aplicativo message Então você vai vir até as configurações do aplicativo Logo após ter vindo até as configurações, você vai vir até as três barrinhas que tem aqui do lado superior Direito, esquerdo no caso, vem até as configurações que fica aqui do lado do seu nome Após isso você vai apertar em modo escuro E aqui em modo escuro vai aparecer a opção de desativar o sistema Então o que eu faço para ativar o modo claro dentro das configurações? Vou colocar desativado e a partir do momento que eu coloquei na opção desativado Já vou estar ativando o modo claro aqui dentro do aplicativo no caso do sistema do message Então é uma configuração muito simples que você está fazendo sem dificuldade alguma E no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica dentro do canal E até a próxima galerinha!